Atenção, Cruzeiro e Exerta Rede 6x1 para o Top de 6 segundos. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, esse vai ser um vídeo extra, tá? Eu colocaria hoje aí o vídeo do Top 6 Camisas 10, né? Em agradecimento aí pelos 10 mil inscritos batidos no canal. Mas a questão é a seguinte, a gente tem notícias aí um pouco mais importantes para falar sobre o cotidiano do Cruzeiro, então eu achei melhor falar delas aqui, especialmente da saída do Bruno Vicentin, da vice-presidência de futebol do Cruzeiro. Não é que o Bruno Vicentin seja o melhor dirigente possível ou que ele tenha feito um trabalho espetacular nesse tempo à frente do Cruzeiro, mas a questão é que a saída dele indica que provavelmente todo o departamento de futebol vai ser dissolvido, inclusive a comissão técnica na figura do Mano Menezes. O Mano foi trazido ao Cruzeiro as duas vezes pelo Bruno Vicentin, tá? Que já tinha ali sua equipe com o Klaus Câmara, com o Tinga e tudo mais. E a questão é que essa saída do Bruno sinaliza que se antes o Mano tinha 80% de chance de renovar, eu acho que agora ele tem 80% de chance de deixar o Cruzeiro. Até porque o Palmeiras sinaliza com interesse em contratá-lo e o Cuca também sinaliza com interesse em deixar o comando do Palmeiras. A questão é, nessa salada toda, quem sai perdendo é o Cruzeiro. Sei que muitos questionam o trabalho do Mano, não são fãs aí da metodologia dele, do estilo de jogo que ele emprega, né? Mas a verdade é que o trabalho dele foi consistente, deu frutos, o Cruzeiro conseguiu um título, tá de volta a Libertadores, e agora a gente tem que pensar em como será em 2018, né? O contrato do Mano vai até o fim desse ano. Espero que realmente definam logo se ele será ou não o treinador pro ano que vem e que não façam novas experiências como fizeram naquela ocasião com o David. Esse não é momento da gente contratar estagiário, a gente tem que ter um treinador bom. A questão é que olhando no mercado eu não enxergo nenhum grande treinador pra assumir o Cruzeiro e fazer um trabalho realmente melhor do que o Mano vinha fazendo. Então acho que o fato do Wagner ter sido eleito acaba decepcionando muita gente que esperava por continuidade, né? Eu não apoiei nenhum deles, mas eu esperava que vencendo o Wagner não houvessem mudanças tão drásticas assim no departamento de futebol e aparentemente elas vão acontecer. Então essa notícia é sim preocupante e a gente gosta muito de falar que a imprensa cria crise no Cruzeiro, né? Mas quando a imprensa não cria, o Cruzeiro vai lá e cria uma crise dentro de si mesmo. É impressionante o quanto esse pessoal é incapaz de dar descanso pra torcida por pelo menos uma semana após um título. Bom, falando agora de outras notícias aí que tem movimentado o Cruzeiro, esses dias tem sido bem conturbados. Uma delas foi aí a possível contratação do meio campista Bruno Silva do Botafogo. Falada ali pelo Serginho no Alterosa Esporte, né? Ele que é um cara que tá ligado aí ao novo presidente e teria dado isso como um furo. Bom, isso é especulação, tá? Acho que não tem nada de caráter oficial. Eu não contrataria esse jogador simplesmente porque ele joga na mesma posição do Robinho. Eu não entendo a gente ter dois jogadores caros na faixa dos 30 anos disputando uma posição. Acho que pra meia-direita ali, pra disputar a posição com o Robinho, a gente deveria ter um jogador um pouco mais jovem. Como o caso do próprio Zé Rafael, né? Tão falado aí algumas vezes, jogador do Bahia. Eu acho que ele seria ali uma concorrência ao Robinho muito mais interessante que o Bruno Silva. Que é um bom jogador, vive ótima fase, mas eu não entendo trazer um jogador caro pra disputar a posição com outro jogador caro. Eu acho que ali a gente vai acabar criando um problema onde não tem e acho que criar problema já tá bom com essa dissolução do departamento de futebol. A gente não tá precisando de mais um. Outra questão a falar é que o Cruzeiro contratou o Caio Rangel, um atacante que está jogando no Criciúma. Ele tava emprestado pelo Estoril e passou pelo Cruzeiro em 2016 jogando na categoria de base. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia porque contrataram esse jogador. Eu nunca vi ele se destacar nem na base do Cruzeiro e muito menos na Série B pelo Criciúma. Tanto que o cara tem, tipo, três gols na temporada. Então, realmente, eu não sei de onde que tiraram contratar esse jogador. É jovem, teve passagem por seleção de base, mas no profissional até agora não se provou e ele já completa 22 anos em janeiro. Então, não é mais aquele jogador tão promissor assim. Ele já tá numa idade que deveria ter mostrado algo mais. Não acho uma boa contratação. Não entendi por que que fizeram. E se alguém tiver entendido aí e quiser explicar, eu gostaria de entender. Os valores não foram revelados aí do negócio. Por fim, o departamento médico avisou que Robinho está lesionado, né? Lesão na coxa. Tempo indeterminado pra recuperação. E outro jogador que fica de fora da partida de sábado contra a Ponte Preta é o goleiro Fábio. Assim como o treinador Mano Menezes. Os dois foram liberados aí pra resolver questões particulares. Parece que o Mano foi até fazer uma cirurgia, alguma coisa na pele e tal. E o Fábio pra fazer alguns exames. Não explicaram muito, mas enfim. Os dois não estarão na partida de sábado contra a Ponte Preta no Mineirão. Bom, galera, eu vou encerrar aqui um dos vídeos mais desanimados da história desse canal, tá? Peço que você deixe o like aí, que se inscreva no canal e use os comentários pra dar suas opiniões aí sobre os assuntos mencionados no vídeo ou sobre o que quiser. Vamos trocar uma ideia aí. Mas a verdade é que, ó, tristeza, viu? Desânimo mesmo. Porque destruir esse trabalho que tava sendo bem feito aí pra postar agora, eu realmente não consigo entender o motivo. E se vocês quiserem falar nomes aí, sei lá, de próximo treinador, por exemplo, jogadores pra ser contratados, né? Ou pelo menos observados, deixem aí nos comentários, tá? Amanhã eu coloco o vídeo dos top 6 camisas 10 que eu vi jogando. Eu não sei se esse vídeo eu vou colocar às 6 horas, porque 6 horas vai estar tendo um jogo do Brasil, né? O Brasil joga às 5. Então talvez eu coloque esse vídeo um pouco mais tarde ali por volta das 8 da noite, tá? Pra não concorrer mesmo, né? Pra sair uma parada mais de boa. Mas eu devo colocar esse vídeo no ar então às 8. E mais pra frente ali, acho que no domingo, né? Que o nosso jogo é sábado. Acho que no domingo eu faço vídeo ali da avaliação do elenco e de jogadores que eu sugiro pro Cruzeiro contratar. Beleza? Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho